Bom, galera, a pedido de algumas pessoas, mano, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 3 jogos de FPS barra tiros pra você jogar aqui no Roblox. Então, mano, já deixa muito like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, mano, porque eu tô ajudando vocês e vocês me ajudam, tranquilo? Vamos fazer aí uma troca de favores. Então, bora que bora pro vídeo porque só tem 3 jogos massas, galera. 3 jogos massa demais, galera. Então, bora pro vídeo, vai! Bom, galera, o primeiro da lista é o Arsenal, mano. Eu acho que seria injusto eu deixar o Arsenal faltar nessa lista, mano. Porque o Arsenal, hoje em dia, é um dos melhores jogos de tiro que tem, mano. Hoje o Arsenal é um dos melhores jogos de tiro que tem e eu acho que era meio óbvio eu colocar nessa lista. O detalhe é que nessa lista, eu acho que vocês só vão conhecer um jogo, mano, porque os outros dois jogos são jogos de FPS desconhecidos, mano. Entenderam? São jogos, tipo assim, desconhecidos mesmo, mano. Eu decidi colocar eles, principalmente porque muita gente não conhece, são jogos muitos, mas muitos bons mesmo, galera. São, tipo assim, jogos excepcionais. Bom, o Arsenal é um dos melhores jogos de tiro que tem hoje em dia. Ele é desenvolvido pela Rover, que é a mesma criadora do Conteblox. Eu raramente encontro hacker, mano. Vou ser bem sincero pra você. Raramente eu encontro um hacker no Arsenal. E é isso, galera. Tipo assim, é pra mim, hoje em dia, tá no top 5... Tá no top 3, exatamente, mano. Tá no top 3 melhores jogos de tiro que tem aí no Roblox, mano. Então, pra mim, o Arsenal tá disparado, mano, no top 3 do Roblox de melhores jogos de FPS, beleza? Bom, galera, em segundo da lista, um jogo que não é muito conhecido, mano, que é o Calibre, mano. Que é um jogo demo aí que tem no Roblox, mano. É um jogo muito top, como vocês estão vendo aí na tela, galera. É como se fosse um Arsenal, só que você tem uma pistola, um rifle e uma faca, tá ligado, mano? E o objetivo é você matar o seu time adversário, mano. Quando você morre, você troca seu armamento. Seu armamento é trocado, mano. E pra mim, é um jogo, mano, que eu dei uma viciada nele, mano. Quando eu conheci ele, eu dei uma viciada. É um belo jogo. E, mano, é um jogo top, mano. Ele não é muito difícil, tá ligado? Você não vai ter muita dificuldade em jogar ele, mano. É um jogo muito nice mesmo. Se tem hack, mano, até agora eu não trombei com nenhum hack. Até o momento que eu estou jogando, mano. Eu não trombei com nenhum hacker na partida, mano. E pra mim, é um jogo que só está em beta. Mas tem um potencial, galera, muito bom, mano. Muito bom mesmo, velho. É um jogo com um belo potencial mesmo, mano. Pra mim, é um jogo que vai evoluir muito, mano, daqui pra frente, tá ligado? É um jogo que vai evoluir bastante. E é um jogo até que muito divertido, mano. Você vicia bastante jogando ele. E provavelmente vocês vão gostar muito, galera. O calibre aí, provavelmente, vocês vão gostar bastante. Principalmente que tem um preço um pouco mais fraco, mano. Porque o mapa, ele é mais lisinho, tá ligado? Ele não é tão detalhado, mano. É um mapa mais lisinho. Eu senti isso, mano. E provavelmente vocês vão gostar bastante aí do calibre, mano. Como vocês podem ver aí. Então, é isso, galera. Então, bora pro nosso próximo da lista. Vai! Galera, o próximo da lista, mano, é o pistol 1v1, mano. É basicamente um jogo 1v1 de pistolas, mano. Você vai tirar uma 1v1 de pistola. E você, mano, você pode jogar ranke ela. Você pode ir evoluindo seu level, mano. É um jogo muito top, mano. Eu gostei bastante desse jogo, mano. Porque, mano, é um 1v1 insano, mano. Tipo assim. Ou, se você morreu, já era, mano. E, tipo assim, mano. É um jogo muito top. É outro jogo que também não é difícil, mano. Ele é bem fácil de mirar, mano. As partilhas são bem rápidas. Pra passar o tempo é muito bom, mano. Eu gostei bastante. Tem várias pistolas. Tem a Glock, tem a Jiggle, tem a Tech-9, mano. Tem bastante pistolas mesmo. Você ganha uma faca também, mano. E o jogo é muito, mas muito nice mesmo, galera. É um jogo de 1v1. E você não pode moscar, mano. Literalmente, você não pode moscar. E se você fica muito nervoso, mano. Tá aí, mano. Um bom jogo pra você treinar no 1v1, mano. Muita gente acaba ficando nervoso jogando, sei lá, mano. É, com T-Blocks. É, eu penso alto, né. Tipo assim, jogando Roblox. Muita gente acha que fica nervoso jogando 1v1 no Roblox, mano. É, tipo, do Conte-Blocks. Porque, mano, o 1v1 é uma situação mais tensa. Então, mano, tá aí um bom momento pra você treinar o seu 1v1, mano. Porque, mano, o jogo aqui vai te colocar no limite, mano. Então, galera, essa daí é a lista. Se vocês gostaram, mano, comenta aí embaixo. Que eu vou trazer a parte 2, tranquilo? Então, valeu, falou e fui. Até mais e tchau! 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 Tchau!